Opa, três minutos diminuidinho aí. Bom, boa tarde a todos e a todas. É muito lindo ver o auditório aqui cheio. A gente sabe o fruto da mobilização que foi esse espaço. Primeiro, eu queria agradecer ao NAMA pelo espaço concedido aqui ao auditório, a presença política que teve nesse processo. Agradecer a presença da Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, Paulo Pinheiro, está aí presente, escutando, totalmente disponíveis para os nossos relatos. E também agradecer a figura do Egídio, que estava aqui na mesa, e o Paulinho Fonteles, que nós do Levante estamos acompanhando a construção do Comitê Paraense, e a gente sabe a disposição e a garra que eles estão tendo nessa condução desse processo. Então, todo esse fruto aqui desse processo de organização também é fruto do Comitê Paraense. Queria a gente fazer essa saudação. Então, esse não vou fazer depoimento nenhum da ditadura militar, não passei por o processo, mas a gente primeiro pega essa questão não como um momento nostálgico, mas para a gente serve como um relato, e os momentos que são analisados servem para alimentar a nossa mística cotidiana da construção da juventude, do movimento estudantil. Então, esses elementos servem para a juventude de hoje em dia alimentar a nossa construção e acreditar na esperança de uma transformação da nossa realidade. Então, num passo em branco, com certeza, vai ficar nas nossas memórias e a gente vai construir e continuar essa luta que foi tocada até hoje. E aí, a jogar alguns elementos conjunturais, o que a gente avalia é que, desde esse processo da ditadura militar, algumas marcas ficam até os momentos de hoje. Primeiro, o processo de militarização. Muitos acreditam que já passou, a tortura já passou, a violência já passou, mas um exemplo bem claro foi a manifestação que a juventude de Belém realizou em semanas passadas, que a gente foi recebido pela prefeitura, com balas de borracha e bombas, que muitos companheiros nossos, inclusive do movimento popular da juventude, ficaram extremamente feridos com esse caso. Então, a gente já vê que é uma das marcas, desde a ditadura militar, toda essa violência e truculência da polícia. A segunda questão é a nossa juventude, a participação política. A gente faz agitação dentro do processo das nossas universidades, nas periferias, no campo, e a gente vê que a participação política hoje talvez seja um pouco menor. E a gente vê que muitos relatos são a partir ainda do medo dos processos da violência da polícia, ainda resquícios da ditadura militar. Fala, poxa, aconteceu naquela época, pode acontecer comigo ainda hoje. Essa marca ainda fica porque ainda não tivemos a verdade. Esse que é o caso que a gente faz uma avaliação e sabe que muitos jovens ainda estão sendo assassinados. Por exemplo, eu moro em uma cidade chamada Nenindeua, que é um município vizinho, e semana passada, saiu no Diário do Pará, que está entre uma das cinco cidades que mais morrem jovens no país. Então, a gente tem presente aqui no estado do Pará ainda a violência com a juventude que se organiza, que se agita e que quer transformar a sociedade. Por fim, queria concluir sobre o que significa a Comissão Nacional da Verdade para a gente. Significa que não foi uma boa vontade da presidente, mas sim fruto da luta do povo brasileiro. Então, a Comissão Nacional da Verdade nasce nesse espírito de todo um processo construído. Não nesse último ano, mas todos esses 40 anos que ainda não tinha sido instalada a comissão. E outra questão importante é essa oportunidade histórica que a gente tem. É o momento de a gente colocar à prova tudo o que a gente sabe. Todos os elementos, acredito que os companheiros estão totalmente disponíveis a receber, a entender o que aconteceu, a apurar e, principalmente, jogar para a gente julgar o que realmente aconteceu na ditadura militar. E nós, do Levante Popular da Juventude, organizamos um método que a gente chamou de escraxo, que é fruto de um processo latino-americano de luta, que é realmente demonstrar o rosto de quem torturou. Realizamos um, realizamos dois, realizamos três. O último a nível nacional, paralelo à construção da Rio+, 20. E, no segundo escraxo, o escraxo chama o torturador da presidente Dilma Rousseff. Então, a gente sabe que construímos vários processos de lutas e colocamos aqui à disposição a nossa organização e chamamos todas as organizações aqui presentes para construir outros escraxos. Saber que outros escraxos virão e a gente está aqui para construir, porque uma coisa é a luta da Comissão Nacional da Verdade e outra é a luta pela memória, verdade e justiça dentro das ruas. Então, vamos para a luta. Viva a Comissão Nacional da Verdade e viva a luta do povo brasileiro. Muito obrigado. É isso aí, companheiros. Nós queremos juventude de luta e povo faz lá em juventude de luta. É isso aí, companheiros do Levante. Pula, pula, pula. Quem é contra a ditadura, pula sai do chão Quem é contra a repressão